Olá, é um prazer estarmos com você e com o nosso Papo Digital e hoje nós vamos então falar sobre design gráfico, igreja e muita coisa Jefferson tem para acrescentar espero que você goste lembrando que você pode sim participar sua participação será bem-vinda deixa seu comentário, faz suas perguntas e nós vamos incluir aqui com você Jefferson Oi gente, tudo bom? Bem, acho que todo mundo ainda não entrou no Hangout e a gente está dizendo oi para todo mundo que já está aí esperando a gente começar e aqui estamos então a gente espera conseguir acrescentar hoje um pouco mais para aquilo que vocês estão estudando eu conheço muitas pessoas que também têm dúvidas a respeito do que elas vão fazer ministerialmente ou até profissionalmente a gente vai falar um pouco mais sobre isso nessa noite mas a gente está muito animado para poder contribuir um pouquinho com a nossa história com aquilo que a gente já viveu e eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui É isso aí Jefferson, acho que seria interessante você compartilhar um pouco da sua experiência como você chegou aqui na questão de design gráfico e trabalhar com isso como é a sua história? Uau é muito louco pensar em um ponto para começar porque é difícil é uma coisa que sempre me acompanha a vida inteira eu digo a vida inteira mesmo eu me lembro que quando eu tinha uns 11 anos mais ou menos 10, 11 anos tinha os cadernos os cadernos que a gente levava para a escola dominical que a gente levava na igreja a igreja tinha uma cultura de tomar notas eu morava em Maceió ainda nessa época e a gente tomava as notas e tudo e eu me lembro bem que eu ficava criando minhas próprias atividades no meu caderno tinha as que a gente recebia e eu criava as minhas próprias e tudo criava meus personagens eu tinha minha própria revistinha de criança de kids que eu fazia ou seja, enquanto eles estavam lá tu estavas fazendo desenho criando alguma coisa lá já mexia com a criatividade e criava alguma coisa que era minha que eu tinha criado e que o meu sonho era que aquilo servisse para a igreja inteira depois isso se realizou posso falar disso mais para frente mas desde criança eu fazia isso então eu sempre gostei muito de desenhar e enfim criar soluções diferentes para aquilo que eu recebia para as provas do colégio enfim eu queria deixar tudo mais bonito quando eu era adolescente eu fiz parte de uma missão que principalmente a maioria do nosso público é nordestino então vocês conhecem que é a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo todo mundo conhece que é uma missão que dá apoio ao evangelismo a muitas igrejas então eu sei que vocês muitos trabalharam ou com o filme Jesus ou com as quatro leis espirituais então todo mundo conhece aquele folhetinho amarelo da Cruzada Estudantil eu trabalhei com a Cruzada Estudantil e o Ministério de Campos o Ministério de Estudantes deles fazia congressos anuais e eu comecei a trabalhar nesses congressos e admirar as pessoas que trabalhavam nessa área que trabalhavam fazendo design que trabalhavam mais ou menos do que? seis anos atrás dez anos atrás dez anos atrás dez anos atrás isso dez, onze anos atrás e aí eu comecei a a admirar essas pessoas e andar com essas pessoas e querer aprender eu quero aprender eu quero fazer igual eu quero ver se eu sou capaz de reproduzir no Photoshop no Corel aquilo que eles fazem e eu comecei a brincar com o Photoshop sozinho em casa ninguém me deu aula sensacional isso aí eu brincava sozinho ninguém me ensinava nada lembrando que naquela época não tinha tutorial de YouTube não tinha tutorial porque o YouTube tava começando o máximo que a gente via no YouTube era vídeo do RBD não tinha nada no YouTube o YouTube não era nada construtivo basicamente tinha vídeos de música poucos trailers de filme há dez anos atrás alguns filmes colocavam lá mas não era muito eu lembro que naquela época a gente assistia o YouTube e se você assistisse o vídeo ficava salvo né então a gente ficava a gente ficava lá assistindo era muito bom e mas não tinha nada né em termos de vídeo aula era caro inclusive vídeo aula era um curso caro a gente não tinha acesso e eu brincava sozinho em casa com Photoshop com Corel até aprender e acabei aprendendo então eu tinha 18 anos na época já fazia faculdade e fui aprendendo 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 e tu fizesse faculdade nessa área fizesse faculdade nessa área então eu sou formado em comunicação social sim eu sou formado em comunicação social e queria algo que fosse mais perto né tive o privilégio assim eu diria de fazer universidade federal no estado então na época não tinha hoje tem um curso de design na época não tinha só tinha um curso de comunicação e eu fiz comunicação e foi muito bom porque eu pude aprender sobre todas as áreas sobre rádio sobre tv sobre edição de vídeo sobre muita coisa que eu passaria a trabalhar depois mas que que eram coisas que eu também gostava de fazer fotografia também enfim hoje eu não trabalho diretamente com isso mas eu entendo os processos eu sei como funciona então é é bom fica até uma dica assim diz uma coisa quando tu ainda lembras a primeira arte que tu fizeste no Photoshop as tuas primeiras coisas como é que elas eu lembro como é que você era muito feio eu lembro que há 10 anos atrás a gente não tinha redes sociais como nós temos hoje né enfim os telefones pegavam internet mas era uma internet muito virtual o negócio assim a própria internet era virtual era impossível que a internet você tinha que passar a madrugada tentando pegar uma rede tentando pegar uma rede era horrível aquilo a gente não tinha redes sociais então quais eram as nossas redes sociais lembra do Fotolog? você lembra do Fotolog? Fotolog.com era sucesso 2005, 2006 era sucesso botava as fotos lá né e a gente colocava as fotos o Fotolog era feito para foto e eu colocava arte eu fazia arte eu lembro do Multiply Pronto o Multiply é exemplo também eu não usava Multiply mas tipo é um exemplo disso eram as redes sociais dessa época e eu colocava arte lá eu nem sabia que estava se montando o portfólio mas eu colocava arte fazia tudo que eu conseguia fazer às vezes sim e maior inocência também porque assim eu pensava mas isso que é bonito eu acho muito bonito esse começo assim que fala assim não desprezeze os pequenos no começo então também você que está nos assistindo aí se você está se inspirando está começando não desista continua fazendo esse teu trabalho que Deus vai te usar muito vai fazer você ser um Jefferson da vida aí ah meu Deus mas é bem verdade eu lembro dessa época eu lembro que tinha uma coisa assim eu vi uma coisa muito bonita e eu dizia ai deixa eu tentar fazer será que eu consigo e tinha coisas que eu não conseguia é claro mas outras que sim que eu aprendi o caminho eu ia vendo ai isso aqui dá pra fazer assim e tudo e você vai criando o seu jeito de trabalhar e sua forma de trabalhar e tudo começou a ficar muito autêntico e aí hoje tem pessoas assim que reconhecem o que eu faço quando vem assim às vezes ai tem gente que me liga pra perguntar olha tal trabalho de ministério tal você tá não sei o que às vezes é certo você não estava sabendo mas eu estou mesmo às vezes não mas tudo bem muito muito legal tá você é um profissional então você se tornou um profissional dessa área da área de design da área de comunicação e você poderia muito bem estar exercendo essa sua profissão em comercial ou em empresas porque você escolheu então esse segmento de igreja ser levado então design gráficos design gráfico e igreja o que te levou a tomar esse caminho essa é uma resposta um tanto pessoal eu diria é muito é muito pessoal porque tem a ver com o chamado pessoal com algo que tem a ver comigo mesmo então eu lembro que em 2000 ai meu Deus será que vou errar o ano hoje 2006 em 2006 eu ainda não estava formado eu me formaria um ano depois e eu fiz um compromisso com Deus de trabalhar um ano integralmente no ministério eu não sabia como isso aconteceria eu não sabia de que jeito onde seria não fazia a mínima ideia mas eu fiz esse compromisso de doar um ano pro ministério assim imaginava que sei lá fazer missões pra Amazônia pro sertão alguma coisa do tipo e quando e eu passei um ano depois de 2007 eu me formei tal e eu trabalhei um ano integralmente na minha igreja e eu não imaginava que seria nisso então eu comecei a trabalhar desenhando e tudo dando base a minha comunidade local na época isso essa tua contribuição na tua comunidade local isso partiu iniciativa sua ou da liderança que chamou você pra fazer esse trabalho lá foi muito natural foi ao mesmo tempo eu lembro que na época o meu discipulador ele liderava esse ministério naquele momento a gente tá falando de 2006, 2007 que era uma época hoje é muito normal e é comum que você tenha ministério de comunicação nas igrejas nas igrejas muitas igrejas ele tá despertando isso isso tipo essa iniciativa o Papo Digital ela é parte disso ela parte da quantidade de tantos ministérios que tem e de tantas pessoas que começaram a se levantar nessa área mais há 10 anos atrás não era bem assim então poucas igrejas tinham essa visão de que precisavam ter uma pessoa e levantar uma pessoa pra esse lugar específico até porque o boom das redes sociais não tinha começado quando ele começou aí sim as igrejas começaram a prestar atenção mas algumas foram mais na frente foi o caso da minha e a liderança me incentivou a fazer isso eles sabiam eles me acompanhavam então eles sabiam desse compromisso que eu tinha feito com Deus só que a gente foi meio que levando naturalmente como é que tudo seria então quando eu me vi já tinha passado um ano e eu tava trabalhando nisso eu percebi que eu tinha cumprido meu compromisso depois de terminar esse ano se transformaram em 10 anos em 10 anos então tipo desde então e a partir da minha comunidade local e aí eu comecei a trabalhar localmente e alguns anos depois eu fui convidado pra liderar o Ministério de Comunicação nacionalmente e fiz isso fiz isso mais ou menos até o ano passado até o não, até esse ano na verdade até o começo de 2016 e sempre trabalhei então todo o meu know-how até o know-how profissional mesmo aconteceu dentro da igreja e eu me desenvolvi nisso o que que tu acha disso de você ter você acha que na igreja tem espaço pra isso você se sente confortável tá fazendo isso ou você sei lá talvez eu entrei não eu gostaria de talvez deixar um período ou pretendo daqui a um tempo deixar a questão de igreja e dedicar sei lá a uma área mais comercial onde eu posso desenvolver e quem sabe voltar de novo pra igreja eu acredito que essa pergunta eu não consigo formular tão bem uma resposta por quê? porque eu realmente não consigo prever totalmente eu já tentei por não ter conseguido por isso que eu digo que eu não consigo mais responder mas assim já tentei tipo dizer não vou parar um tempo por exemplo que eu me casei não vou parar e tal eu vou me estruturar vou me estruturar no mercado eu já tenho uma andada boa já consigo entrar na empresa já consigo entender como é que uma agência funciona eu acho que já dá pra começar só que nada dava certo nesse sentido e aí eu começava a entender que tipo que tinha que continuar no ministério não era que eu me sentisse preso pelo ministério mas a cada vez eu ia me convencendo de que esse era o lugar onde eu deveria estar e ficar fazendo diferença até o presente momento eu não tenho uma carreira extensa em empresas fora da igreja apesar de ter trabalhado sim em algumas e de ter passado um tempo trabalhando e fazer isso paralelamente inclusive ao ministério que foi um tempo muito bom de crescimento de aprendizado mas isso sempre teve comigo assim minhas entregas minhas demandas até hoje tem a ver principalmente com a comunidade que eu faço parte com a minha igreja local eu acredito que essa é a minha contribuição em qualquer igreja que eu faça parte depois que eu me mudei para São Paulo veio a questão de mudar de igreja e hoje independente de onde eu esteja eu entendo que essa é a minha contribuição esse é um talento especial que Deus me deu ele é o único assim em relação aos outros designers eu acho que é preciso que o designer se entenda se você entende que você recebeu essa capacitação de Deus você precisa entender que o seu trabalho ele é único em relação a todos os outros porque você faz uma diferença efetiva no corpo de Cristo então eu entendo que essa é a minha função é onde eu tenho que estar mesmo tendo o conhecimento de trabalhar em tantas outras coisas dentro do ministério isso também nunca aconteceu eu sempre estive lá ajudando o design gráfico e tem sido assim então eu não consigo antever tanto eu consigo ver assim a história está caminhando e estamos há 10 anos nisso tipo vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente amém isso é maravilhoso isso aí o fato curioso também é que design já havia também na bíblia tinha opa com certeza é verdade quer falar? não sei que é topar ou ímpar? o que é que a gente vai falar? topar topar ímpar vamos lá ao vivo 3, 2, 1 3, 1 já 6 vai lá isso tem uma passagem lá em Êxodo estou tentando procurar aqui Êxodo 31 acho que é Êxodo 31 né isso aí versículo 28 eu acho isso que fala que Moisés então chamou designers pra fazer o tempo claro essa palavra design não foi traduzido pro português português é como perito desenhista mas ou seja é uma função necessária na edificação do corpo de Cristo então querido pastor querido líder querido jovem design sim é necessário na igreja Moisés já precisava deles na construção do tempo dos desenhos e das artes dele também eu acho que a gente poderia então agora caminhar você quer falar alguma coisa não acho que sobre isso é muito interessante eu acho que só sobre isso falar sobre design na bíblia daria um papo digital só sobre isso uma pregação só sobre isso eu já treinei muitos ministros de comunicação durante esse tempo de caminhada então é algo que eu sempre compartilhei a respeito uma coisa que é muito rápida hoje eu tenho entendido isso muito claro mas eu quero tentar resumir pra você é que o seu ambiente de culto o ambiente de reunião onde a igreja sua igreja se reúne ele pode ser entendido desde que o homem caiu a gente precisa dos cinco sentidos pra poder ter experiências com Deus a gente precisa deles não tem jeito desde que o espírito do homem ele foi desligado e a gente tem o espírito religado quando a gente nasce de novo o homem que não conhece o evangelho ele precisa dos cinco sentidos pra ter uma experiência com Deus por isso que o tabernáculo ele foi feito com estímulos aos cinco sentidos por isso que a gente precisava dos designers hoje não mudou nada disso o domingo ou a tua reunião principal se não for o domingo existem hoje igrejas mais fora desse formato mas a reunião principal é um ponto de encontro entre as pessoas e a palavra de Deus e principalmente pras pessoas que não conhecem o seu Jesus ainda e é uma tarefa muito importante do designer saber captar aquilo que Deus quer transmitir às pessoas e transformar isso em imagem pra que a pessoa tenha uma experiência visual durante a reunião ela vai ter uma experiência auditiva por exemplo com o tempo de louvor e adoração ela vai ter uma experiência tátil quando ela for abraçar as pessoas se for um domingo de ceia por exemplo a minha igreja aí já é muito diferente pra cada um mas a minha igreja libera a ceia pra todas as pessoas todo mundo pode participar por quê? porque vai que uma pessoa consegue ter uma revelação de quem Jesus é naquela hora e ela tem uma experiência pelo paladar nós somos responsáveis em proporcionar uma experiência com Deus para a pessoa através do campo da visão essa é uma tarefa muito preciosa a gente realmente tem que saber captar do céu tipo o que Deus quer dizer e lógico isso soando com a nossa igreja soando com a visão da liderança da igreja local mas a gente acaba tendo que reconstruir o céu para as pessoas reconstruir a dimensão da eternidade e fazer a voz de Deus ecoar para as pessoas também visualmente é uma tarefa muito sublime muito única e não é só mais um serviço talvez você esteja ouvindo a gente e escute que o design é mais um serviço ou você até pensa enquanto você trabalha com a sua tarefa muito braçal ela é muito técnica ela é meramente técnica mas não é verdade você tem uma uma carga espiritual muito grande sobre você e você pode ler mais Êxodo 31 a respeito disso o próprio Espírito Santo que era liberado naquela época sobre profetas e sobre reis foi liberado sobre os designers do tabernáculo para poder que eles executem o nosso trabalho hoje o Espírito Santo é residente em nós e ele tem uma capacitação muito especial para dar para a gente então acredite e busque mesmo porque é muito 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 verdade mas isso daria um papo digital só sobre isso a gente fala sobre isso podemos marcar na próxima temporada já que hoje estaremos estamos fazendo o décimo papo digital do ano e estamos acabando também nossa temporada mas no próximo ano teremos uma segunda temporada show de bolas voltar a tocar nesse tópico né tá então o que que a gente poderia então ver sobre as tendências de design gráfico e as tendências para o próximo ano gente 2017 tá todo mundo na expectativa que 2017 seja o ano né eu acho que não só você né todo mundo tá tá naquela tipo todo mundo quer que 2017 aconteça né a gente precisa superar 2016 de algum jeito e tá todo mundo na expectativa que 2016 aconteça a gente vai falar agora um pouquinho sobre as tendências de design para o ano que vem a gente vai dar referência sobre o que eu tô falando vou falar sobre muita coisa que seria visual e que a gente teria que mostrar mas a gente vai dar referência de alguns links até agora os blogs brasileiros de design não escreveram sobre tendências de 2017 então a gente não vai ter não consegui achar muita coisa não quase nada os americanos já a gente vai usar os links deles vocês vão entender um pouco do que eu falei né apesar de tipo mesmo não lendo inglês não fique assustado né você vai conseguir ver a questão de de texto e tudo e também de imagem né ver quais são os exemplos que eu dei aqui acho que é uma tendência que eu quero começar isso é uma dica para os que não talvez não tenha domínio da língua inglesa o próprio Google Chrome ele lá tem como você boa produzir a minha página também né isso a barreira da língua já diminui muito joga o link e manda ver tipo estuda estudar é muito importante a gente precisa estar antenado no que se faz no mundo a respeito do design e a gente vai entendendo essa noite por quê bem antes da gente ir para essa parte dos porquês a gente vai para as tendências uma tendência que que está vigente desde 2013 a gente acredita que isso é a tendência da época primeiro acho que eu vou começar falando sobre quem dita as tendências né acho que para que ninguém fique tão perdido no assunto assim como a moda por exemplo a moda ela é ditada por birôs em certas capitais do mundo que são capitais de moda e lá os grandes estilistas estão por exemplo Yves Saint Laurent que ele não está vivo mas tem o escritório dele Dolce & Gabbana Gucci Versace no caso hoje a Donatella Versace né eles ditam moda eles são grandes estilistas do mundo todo Givenchy também eu poderia dizer eles ditam moda no mundo todo eles fazem Milão Fashion Week Paris Fashion Week São Paulo Fashion Week e essa galera internacional né junto do mundo todo e existem brasileiros também envolvidos no processo algo que vem exclusivamente fora principalmente no campo de artes o Brasil dita muita tendência no mundo em música em arte em geral não apenas em design ou em moda mas eles se reúnem fazem as semanas de moda e eles começam a dizer como é que vem o verão do ano que vem como é que vem o inverno do ano que vem o design é a mesma coisa existem escritórios de design no mundo todo né um deles você conhece muito bem você está usando ele agora que é o Google existem vários escritórios de design então por exemplo você vai ter o Google você vai ter a incorporadora do Facebook você vai ter as empresas ali do Vale do Silício né tipo Snapchat que são mídias sociais hoje mas que eles também ditam moda como design você vai ter grandes escritórios no mundo todo conglomerados Microsoft e tudo Apple também que eles vão começar a se antenar entre si e transmitir uma mensagem para as pessoas você tem a Pantone também a Pantone é pra quem já trabalha na área sabe que é o catálogo de cores que mais usado no mundo de cor e a Pantone ela é uma multi empresa porque ela consegue interferir tanto em moda quanto em design quanto em tecnologia e inclusive uma curiosidade que amanhã a Pantone vai estar anunciando qual é a cor que representa 2017 olhem lá fiquem atentos é um anúncio muito bom manda um link também esse link vai ficar aqui embaixo pra você acessar e ver isso aí beleza e a gente vai vai ser muito importante o anúncio da cor do ano porque a cor do ano ela determina tudo ela determina qual as combinações de cor o que a gente quer e principalmente qual é a mensagem que o design gráfico mundial quer transmitir pras pessoas então é muito importante se você lembrar a cor desse ano ela foi muito usada nas ruas a gente consegue desde 2015 a cor do ano tá ficando muito popular nas roupas as pessoas estão usando a cor de cada ano as lojas vendem esse ano foi uma febre de azul e rosa todo mundo usou azul e rosa em tudo você viu em tudo que era vitrine no começo do ano que tudo era azul e rosa porque foram as cores que representaram 2016 a gente não faz ideia qual é a cor de 2017 a Pantone deu um tipo ela mostrou a cartelinha ela deixou um gostinho no ar ela mostrou a cartelinha em preto e branco tipo assim não fazemos ideia havia uma suspeita de que essa cor seria branco porque a Pantone tá falando o tempo todo sobre começar do zero os designers estão falando sobre começar do zero começar do zero é a palavra-chave do ano que vem eles querem transmitir essa mensagem vamos começar do zero 2016 deu errado 2016 deu errado quer dizer assim deu errado nossa vida deu errado eles entendem que a eleição do Donald Trump é um sinal disso deu tudo errado eles entendem que o modo como as pessoas estão se comportando o modo como elas estão tocando a profissão deu errado e é preciso recomeçar essa é a mensagem da cor que vai sair amanhã mas eu não faço a mínima ideia de que cor é essa só pra você entender que é muito mais profundo do que do que apenas design ah isso é bonito isso é feio não existe uma mensagem que a gente está querendo transmitir e que os designers influentes do mundo todo estão querendo transmitir para as pessoas eles vão ditando que os designers do mundo todo dentro dos trabalhos deles querem transmitir essa mensagem para o mercado e para a sociedade em geral e a gente não está excluído disso como igreja né então pra começar as tendências assim a primeira de todas é uma que acompanha a gente desde 2013 vocês se lembram bem quando o flat design virou febre flat design hoje mudou a cara do seu computador do seu smartphone do modo como você acessa os sites os sites antigamente eram todos cheios de 3D eles tinham era cheio de brilho tinha aqueles botão que brilhava tinha aquela coisa toda a web tinha reflexo as logos tinham reflexo tudo o flat design tirou tudo isso e deixou tudo limpo tudo tem uma cor só e é liso então você entra no Google a própria logo do Google mudou e nesse meio do caminho uma coisa interessante é que as igrejas foram mudando de marca se você for analisar marcas mais antigas das igrejas talvez a sua igreja tenha passado por esse processo todas começaram a adotar logos lisos e retos então todo mundo a partir da Hilson que é hoje digamos que a Hilson seja a trend que a gente chama de trend de trend setter ela seta a tendência para as igrejas então vocês vão ouvir muito falar de Hilson hoje mas pode perguntar não sei se também a tendência tanto ficou sólida ficou flat ou seja aquela forma chapada como também as cores também ficaram mais sólidas tirou esse brilho e deixou a cor mais isso a cor está retinha por exemplo um fundo azul ele é todo azul antigamente era degradê até 2012 até 2012 tudo era degradê agora tudo é reto agora tudo é liso a logo já não tem mais aquela preocupação de parecer um logo 3D o logo 3D o próprio 3D ele hoje está sendo explorado como um 2D um 3D falsificado que é aquela sombra de uma outra cor aquela sombra que também é um objeto reto então tudo isso é flat design flat design vai continuar ele evoluiu para material design que é o nome que a própria Google criou se você percebeu ao longo do tempo toda a plataforma Google mudou de design recentemente e eles decidiram que eles iam criar dentro do Google existem os melhores designers em cada país eles já contrataram os caras trabalham lá dentro e eles criaram uma evolução para o flat design e chamaram isso de material design e o material design nada mais é do que o flat design tentando ser um pouquinho mais realista porque em 2013 os ícones ainda eram muito tipo era flat mas tinha cara de desenho ainda hoje o material design ele pega o mesmo conceito de flat design mas ele tenta transformar isso em algo mais realista os objetos são um pouco mais complexos existem mais existem mais cores não existe degradê mas existem mais cores para poder compor um objeto mais real então o material design ele continua com muita força para 2017 2017 é um ano do aniversário de muita coisa sério? muita coisa faz aniversário em 2017 porque os anos as maiores mudanças no mundo aconteceram em anos 7 e anos 9 então por exemplo a instituição do dia do dia internacional da mulher a mulher começou a votar faz aniversário em 2017 então tipo existem vários aniversários acontecendo em 2017 e isso implica que as empresas elas vão querer começar a contar mais sua história querem começar a contar mais como que surgiram ou que posicionamento elas têm em relação às mudanças políticas que aconteceram da década de 70 para cá isso parece um pouco complexo daí você fala não, mas o que isso tem a ver com o design? tem a ver de que as marcas elas vão começar a ser posicionadas para algo mais antigo então todas as empresas elas vão começar a trabalhar com o retrô mas não é um retrô meramente como a gente viu até agora que era um retrô que tentava aparecer como a época até aqui a gente tinha um retrô que tentava aparecer a década de 50 um retrô que tentava aparecer a década de 40 essa década escolhida não é mais uma década que a gente vai ditar qual é mas é uma década que significa para você ou para a empresa ou para a sua igreja a gente está começando a observar tem algumas igrejas dos Estados Unidos que estão começando voltaram a usar os logos que eles usavam na década de 2000 e como a gente está indo para o encerramento de década a gente está entrando nos três últimos anos que encerram a segunda década do século XXI a ideia de começar do zero está fazendo com que todo mundo volte para a tendência do design que usava no ano 2000 e por isso que você está vendo tantas referências por exemplo às vezes é um meme e a gente ri e a gente não sabe que por trás daquilo tem um agendamento tem uma ideia sendo transmitida a gente está vendo que todos os memes agora a gente está voltando a rir de músicas antigas do latino por exemplo ou as pessoas estão voltando tipo por exemplo tem um movimento querendo que o Rouge volte e tem camiseta na rua por exemplo com a letra da ragatanga essas coisas assim tudo isso são citações à cultura da década de 2000 e isso está começando a voltar é uma coisa que é interessante que a gente analisa que tudo isso é analisado do ponto de vista secular mesmo a gente vê como é que o mundo está se comportando e a partir disso a gente vê qual é o nosso prisma de atuação como igreja até porque imagino e como é que a gente pode trazer isso para a igreja fazer essa relação e por exemplo talvez quem esteja nos assistindo esteja se perguntando tá mas isso não é trazer o mundo para dentro da igreja sim e não sim e não mas na verdade uma coisa que a gente precisa levar em consideração e aí tipo eu preciso que a gente abra a nossa mente é entender que as pessoas que nós queremos alcançar na igreja elas estão em Marte elas não estão em Marte elas estão na terra então elas fazem parte da sociedade as pessoas que estão dentro da igreja elas já foram alcançadas a gente precisa de uma comunicação efetiva que fale com quem não conhece a igreja e quem não conhece a igreja está vivendo na sociedade e tem as referências de todo mundo na sociedade então gente assim a gente precisa começar a entender como é que a nossa geração está tentando se se comunicar o que que eles entendem para a gente começar a falar isso não é algo que está muito longe da gente não Jesus e o apóstolo Paulo faziam isso né muito inclusive tem uma pergunta aqui Grace ele está perguntando assim se você poderia dar exemplo para a gente que é leigo visualizar sei lá essa tendência visualizar esse talvez ter essa habilidade desenvolvida de visualizar esse design gráfico como ver isso é um tanto complicado é um tanto complicado porque você precisa estar antenado existem pessoas que são viciadinhas em informação né eu me considero uma delas eu amo eu sempre estou vendo o que tem de novo o que vai acontecer tal não sei o que eu sou muito vidrado nisso é importante que a gente comece a estudar comece a ler a respeito existem blogs design que eu posso indicar são blogs que não são escritos necessariamente por cristãos a gente sente falta no Brasil de um blog de conteúdo cristão forte assim teoricamente embasado a gente não tem até agora você pode olhar para mim você já tentou abrir um sim já tentei deu certo não ainda mas eu acredito que no tempo de Deus as coisas podem funcionar tem um site que assim eles estão tentando fazer isso esse trabalho que chama-se conversão digital não sei se você já viu muito bom recomendo isso eles têm uma iniciativa são três pessoas dois ou quatro irmãos tentando fazer esse blog que pelo menos ele dá um ponto a pé nessa área tem algumas dicas boa 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 recomendo a gente tem que ficar um tanto atento e começar a entender como é que esse movimento se forma entender quais são as nossas mudanças à medida que você acessa o facebook você começa a ver que o facebook de tempos em tempos ele muda e você tipo mas por que mudou o que será que a pessoa está querendo dizer onde será que a gente está querendo chegar e você fazer sua própria interpretação do cenário ao seu redor isso é você entender e ler comunicação é algo que eu faço há um tempo mas que é possível para todo mundo mesmo para quem se considera leigo é se você começar a se informar e olhar as mudanças que chegam para você às vezes nas roupas que você compra eu não assim para mim isso é muito natural mas tipo como você vai por exemplo numa loja muito popular você vai na Riachuelo vai que é muito popular e você começa a ver tipo as estampas o que será que aquelas pessoas estão querendo dizer as pessoas estão querendo que você compre aquilo que você leve para a rua e o que eles querem que fique na rua como mensagem então você tem que começar a olhar para tudo que chega na sua mão com esse toque um pouco mais tentando ver o que está por trás acho que a partir daí você vai começar a ler as tendências muito rápido e entender o que você está querendo transmitir e se aquela mensagem ela é positiva ou se não se você deve combatê-la então é meio que isso espero ter respondido a pergunta se não responder eu creio se ainda tem tempo para fazer as perguntas e os demais que estamos assistindo podem perguntar tem Lauren Paloma tem Luciano Jadielso acho que Davi também está assistindo tantos outros aí podem fazer as perguntas estamos aqui para bater um papo digital com vocês também suas perguntas suas dúvidas seus comentários suas sugestões também só vai acrescentar esse papo digital muito 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 verdade bem eu falei sobre retró sobre storytelling que é o retró focado é um retró que ele não é retró de barbearia como eu falo porque barbearia barbearia tem um conceito hoje que tem essa barbearia retró barbearia gourmet chame lá como for a barbearia ela quer imitar década de 40 ela quer fazer década de 40 50 tudo bonitinho não é mais isso não é mais gratuito esse retró tem que fazer sentido para a sua empresa sentido para onde você está trabalhando mas outras tendências que eu posso citar rapidinho tem o cinema graphics que a gente chama os cinema graphics na verdade são os gifs gente aqueles gifs que a gente compartilha agora que o o iOS começou a aceitar gifs a Apple começou a criar tecnologia para que o iPhone comece a ler gifs eles se tornam uma tendência e as marcas vão usar muito logos animados então marcas animadas vão aparecer muito daqui para frente já tem tipo alguns exemplos mas os gifs mesmo que fazem a gente rir e tudo eles são tendência de designer para o próximo ano sim o minimalismo vem muito forte agora não preciso pouco de explicações sobre o que é né a questão de de menos é mais eu tenho uma paixão pelo minimalismo eu gosto das coisas o menos é mais menos é mais eu acho que também assim eu acho que a gente também está um pouco cansado de tantas informações tanta tela de tanto tanto assunto e as os sites que eles conseguem minimizar as coisas deixar mais limpa as informações mais condensadas dá uma certa tranquilidade e eu acho que é mesmo necessidade humana está querendo um pouco com certeza a humanidade está precisando de um pouco menos de informação está todo mundo cansado de muita tela a gente está discutindo isso desde 2013 a Pantone tem trazido isso desde 2013 que tipo tem que parar com as telas a gente precisa focar no que realmente importa e focar no essencial então a gente vai ver muito minimalismo esse ano né quem viu a capa lá do Livres para Adorar do último lançamento deles é muito Livres para Adorar de quem? Livres para Adorar da banda Livres para Adorar do Juliano Som quem viu a última capa deles aí você diz aquilo não é uma capa minimalista é muito complexo gente é totalmente minimalista tem duas cores eles pintaram a banda toda de branco inclusive a pele para só aparecer a cruz então a gente vai ver muito dessa questão assim vamos focar no que importa e até como mensagem do evangelho a gente vai transformar isso em focar no que realmente importa a gente vai fazer campanhas que falem rápido que falem fácil falem o que a gente quer dizer né e a gente não rodeia muito mas a gente fala o que a gente quer falar para as pessoas de uma vez por todas né outra coisa que também vem forte são imagens feitas à mão a gente tem com essa tendência feita ela já vem se arrastando há algum tempo ela veio na tipografia entre 2013 e 14 14 foi o ano da tipografia né todos os logos eram a gente viu muito logo viu muita arte muita capa de CD e a gente baixando fonte loucamente aquelas fontes assim manuscritas elas não caíram mas não é bem o foco do ano que vem o foco do ano que vem a gente tem imagens e ícones inteiros feitos à mão para dar esse toque de menos máquina também os anseios essas coisas que as tendências pedem está muito parecido com os outros anos eles estão mudando só o tipo de interação mas é muito parecido uma outra coisa são os layouts modulares né que eles layout modular o layout modular eles servem para poder quebrar um pouco mais o texto então a gente vai ter fotos muito grandes em 2017 imagens muito grandes isso é uma tendência que se arrasta desde 2016 quem viu a capa do último disco da Hillsong viu que não tem design aplicado né você tem apenas uma boa foto há mais ou menos três anos eles estão com essa tendência como igreja eles são a igreja que faz a curva é duro estar nesse lugar tipo estar no lugar de dar a tendência é uma responsabilidade muito grande é duro estar nesse lugar mas eles eles têm trabalhado muito sobre isso sobre a questão do no design que é uma tendência que continua para esse ano ela vem desde 2014 mas que ela continua que é a falta de elementos de design então assim você vai ter uma boa foto e pouco texto então se você ver álbuns por exemplo Battle Church Hillsong Church para falar de duas igrejas bem influentes hoje no momento que lançam música se vocês olharem os últimos álbuns deles não tem elementos de design você tem uma foto bem tirada você falou Hillsong e Battle Battle Church Battle isso a Battle Radio o vídeo é colocado aqui embaixo quem está assistindo o Battle é é é igreja lá na Califórnia e eles eles também influenciam muito aqui no Brasil em relação a design principalmente eu diria e eles também estão trabalhando muito com no design tipo que você ter uma foto bem tirada e um elemento mínimo de design nas campanhas isso já é algo que joga responsabilidade muito grande para o Ministério de Fotografia joga uma responsabilidade muito grande para eles mas de fato a alverdose de elementos que a gente viu nos últimos anos é algo que a gente está limpando limpando não sei até onde a gente vai limpar mas também continuamos limpando uma última uma última tendência para a gente terminar essa lista de tendências e entrar nos outros assuntos são as fontes em negrito fontes em negrito fontes que tenham a opção do negrito né trabalhar com a família inteira de uma fonte é uma delícia e eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo que já trabalha ama mas o negrito ele vem muito forte a gente vai ter muito a questão por exemplo do texto escrito até em linhas mais quebradas e muito bem como é que eu posso dizer tudo muito bem separado então você vai ter um título assim tipo Jesus então você vai ter tipo J espação E espação S espação U entendem? você vai ter um texto muito grande escrito em negrito às vezes dentro de quadrados acho que você já está começando a lembrar de coisas que você viu por aí dentro de retângulos bem justificado os textos não muito organizados mas tudo bem justificado numa fonte bem grande às vezes é interagindo com a foto né por exemplo você tem a foto assim de uma folha e aí parte de uma letra está como se estivesse por trás da folha e tal isso é algo que começou no ano passado e vai ser muito a cara desse ano por exemplo a Hillsong Church na Austrália mudou fez um rebranding da marca deles e eles mudaram todo o comportamento de como a marca vai acontecer e isso que eu acabei de falar está muito forte para eles então eles começam a trabalhar com justificado você eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com isso acompanha a Hillsong nas mídias sociais e tudo que vocês veem a Hillsong trabalhando muito com textos grandes em negrito rasgando a foto toda e com letras mais espaçadas sem obedecer muito uma lógica de ser lido então isso é uma tendência muito forte para o ano que vem também então a gente vai ter essa linguagem e isso tudo junto simboliza esse começar do zero então é acho que a mensagem do ano que vem é começar do zero é zerar os elementos para a gente poder começar a nossa história de novo então é um pouco isso é um pouco do que a gente tem a gente vai deixar exemplos aqui no Fio do Papo Digital para vocês darem uma olhada no que no que que é no que foi isso que eu falei e vocês entenderem isso um pouco melhor aham ok então vamos tentar aplicar isso em relação a igreja mas antes de a gente passar para essa aplicação alguém perguntou assim pergunta se essa coisa do movimento menos tela está ligado aos lambi-lambi com certeza cartazes tipo lambi-lambi com frases de efeitos e slogan e eles tem aparência com que é artesanal exatamente você captou a tendência acho que quem fez essa pergunta entendeu a resposta da pergunta anterior né você tipo dá uma olhada no que está fora da sua casa e você presta atenção no que você está querendo dizer os lambi-lambi são a maior expressão disso no momento eu moro em São Paulo aqui em São Paulo é só o que tem na rua então imagino que em Recife também muito porque são duas metrópoles que se comunicam muito eu sempre falo que Recife está para São Paulo no Nordeste né como centro cultural então eu acredito que vocês veem muita coisa aí e é totalmente isso você captou muito bem é justamente a questão do menos tela e as artes vão parecer mais tradicionais mais artesanais quando elas não parecerem assim elas vão parecer simples limpas muito bem executadas porque já houve uma época que a gente fez arte poluída quem trabalha mais tempo trabalhou em 2008 2007 você pega as capas do CD do Diante do Trono em 2007 tinha que ter muita informação tinha que ter bastante né você tem uma capa do Diante do Trono que pra mim ela é antológica se chama Por Amor de Ti ao Brasil é um CD que eles lançaram em 2006 se você vê como aquela capa é suja ela é poluída ela é cheia de coisas é um coração cheio de borboletas você tem que passar meia hora pra poder entender tudo que tem lá na capa do CD foi uma época que eles amavam fazer isso mas era uma época também que tinha muito essa questão do floral tinha porque o floral o que era bonito nessa época floral com poluído não era isso todas as artes de evento de igreja era tudo floral tinha aquelas manchas tinha mancha lembra das manchas que não tava mancha tal a Wilson voltou a usar mancha e os designers todos achando um absurdo tipo gente não mas por algum motivo eles querem voltar pra década de 2000 a gente não sabe que motivo é esse mas por alguns motivos eles querem fazer esse retorno de um jeito um pouco mais clássico um pouco mais organizado do que a gente fazia naquela época porque se você pega os próprios CDs de Hillsong United Diante do Trono o que mais assim que na época era muito assim que a gente via Passion porque o Passion David Crowe The Band você vai ver CDs muito poluídos Casting Crowes você vai ter capas pesadas e tudo muito assim era como a gente trabalhava então a gente começou um processo de vamos limpar 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 usar essa referência mas usar isso um pouco mais limpo então tem tudo a ver com certeza vamos então levar essa agora vamos passar para um outro vamos considerar como se fosse o fim de um bloco começar um outro bloco agora que nós vamos então desenvolver como aplicar isso para a igreja você que está nos ouvindo talvez você se pergunte tá eu entendi parte do que se falou metade eu não entendi outra metade eu vou ter que pesquisar para compreender mais mas o meu objetivo final é como aplicar isso para a igreja de como trazer esses conceitos de design essa questão de olhar tudo e reter o que é bom essa questão da simplicidade que faz parte da vida cristã de sermos pessoas simples como trazer isso como transmitir isso em vários segmentos dentro da igreja é com você Jefferson muito bom muito bom acho que isso é uma paixão pessoal para mim falar eu vivo muitas experiências em torno disso eu me lembro que eu fiz parte de uma comunidade em Maceió que quando eu entrei que foi onde eu trabalhei boa parte desses 10 anos quando eu entrei as pessoas nunca tinham ouvido nem música internacional assim o pessoal não sabia que existia música cristã internacional e o gente que louco isso umas pessoas ou outras mas não a comunidade sabe tinha uma turminha que comprava tipo que viajava ia para Belo Horizonte comprava CD do Rio Sanguinaita na promoção não sei o que vinha para cá aqui em São Paulo que continua sendo assim infelizmente mas o preço dos produtos aqui nas distribuidoras é bem mais barato do que no Nordeste e tudo então as pessoas vêm comprava CD levava a gente ouvia achava aquilo uma loucura via os DVDs de Wilson achava aquilo não sei o que tinha um grupinho mas não era a realidade da minha comunidade naquela época essa comunidade era num bairro muito simples em Maceió o pessoal de Maceió que está ouvindo vai pegar a referência eles eram de uma comunidade muito simples e eles se mudaram para a avenida principal é como se uma igreja em Recife para a maioria dos parnabucanos que estão ouvindo a igreja fosse lá em aldeia e ela se mudasse para Caxangá cá embaixo no centro praticamente conhece Recife então conheço eu precisava de uma referência para vocês entenderem do que eu estou falando a igreja se muda para boa viagem sei lá para algo assim muito eu comparo com a Caxangá porque Maceió também tem uma avenida principal como a Caxangá é e quando a igreja se muda eu comecei a fazer parte da igreja eu acompanhei o processo da mudança e quando eles se mudaram foi a época que a gente começou a trabalhar design com a igreja e quando a gente começou a trabalhar design eles começaram a se ver de uma forma diferente e eles começaram a mudar o jeito de vestir eles começaram claro isso acompanhou também uma mudança econômica que o Brasil está vivendo naquele momento entenda que tudo é um contexto mas as pessoas começaram a se ver diferente as pessoas começaram a se enxergar diferente a consumir outras coisas o design aplicado na igreja começou a mostrar para elas que existia um mundo um pouco diferente do que aquilo que elas viviam e elas começaram a se projetar a respeito disso é interessante como essa comunidade ela conseguiu se projetar nacionalmente dentro da denominação então passou a ser uma igreja que ficou conhecida no país inteiro da denominação inclusive o projeto de jovens que foi aplicado na denominação inteira do Brasil inteiro partiu da igreja de Maceió e tipo partiu da sede quando as pessoas começavam a ver que começavam e só acrescentando aqui tu fazia parte desse desses acontecimentos aí eu fiz parte desse mover digamos assim foi todo um momento que veio a partir do design o que eu estou querendo dizer com essa minha história de fato mudar melhorar o visual daquilo que os irmãos veem na tela daquilo que eles estão vendo no material que está impresso transmite muito sobre a igreja transmite muito sobre o momento que a igreja está vivendo transmite muito sobre uma preocupação que a comunidade que a liderança está tendo algo novo algo que é diferente as pessoas entendem que é um novo tempo porque elas estão vendo que é um novo tempo então do mesmo jeito que a minha comunidade quando a gente começou a aplicar design eles começaram a se enxergar diferente e eles foram mudando as roupas e eles começaram e lógico coincidiu a internet começou o youtube começou a melhorar o pessoal começou a acessar mais informação e hoje mudou assim completamente você vai a Maceió no mesmo lugar você tem uma comunidade totalmente antenada e totalmente contemporânea muito contemporânea inclusive eu diria que a comunidade mais contemporânea de Maceió é inteira assim no momento e isso tem muito a ver com aquilo que a gente começou lá atrás eu estou querendo dizer com isso que quando você começa a entender a história do seu povo você faz parte da sua comunidade você precisa entender que o design ele parte mais deles para nós do que de nós para eles então você tem que entender qual é esse momento é um momento que foi sentido junto da liderança a liderança começou a perceber que era a hora de mudar era a hora de mudar um visual era a hora de mudar um jeito de vestir era a hora de mudar uma forma de falar era a hora de fazer uma mudança e a gente viveu essa mudança em 2007 isso foi muito significativo e mudou a nossa vida completamente e eu tenho certeza que Deus por exemplo de muitas pessoas que estavam lá hoje as pessoas fazem ministério no país todo em muitos lugares diferentes Deus gerou um mover muito grande para que pessoas fossem enviadas para mais diversos lugares e enfim aconteceu muita coisa louca no meio do caminho Deus fez muita coisa que é loucura para a gente e você é um fruto disso também dessas mudanças com certeza porque aí eu comecei a me projetar nacionalmente e aí a denominação nacional me enxergou e eu comecei a trabalhar com eles e aí eu saí do nordeste e eu morei em Brasília e hoje eu vim para São Paulo e hoje a gente está tipo entre igrejas que são influentes nacionalmente e internacionalmente então é algo que começou lá atrás começou com a iniciativa de tentar fazer algo melhor de tentar trazer um produto um pouco mais excelente para uma reunião comum uma história como essa você começa a contar a partir da igreja local hoje na convivência com a minha igreja no que eu tenho aprendido eu entendo mais do que nunca que hoje é importante que a igreja a causa da igreja local seja levantada tudo começa na tua igreja tudo começa no domingo tudo começa lá no telão tudo começa nas mídias sociais da tua igreja tudo começa a partir da tua comunidade o que a gente tem que fazer tá me pergunta vai lá pode continuar o que temos que fazer é entender em que ponto da história da nossa igreja está o que a gente está vivendo e a gente tentar entender o que se comunica com os nossos irmãos com a nossa comunidade o que funciona para eles do que eles gostam o que eles gostam de ver e se você não consegue ir acima dessas perguntas como eu não conseguia eu dizia gente mas as pessoas não gostam de nada então a gente vai começar a ensinar a mostrar coisas que são bonitas e criar esse gosto mas isso é um processo que é feito junto não basta você chegar com uma tendência que você viu no site da Beto é essa a pergunta que eu ia fazer para você tem alguma coisa maravilhosa em outro grupo cristão eu acessei o Instagram deles vi lá no Face vi os vídeos me apaixonei me inspirei cheguei apaixonado por aquilo agora quero transformar a minha igreja naquele outro modelo que eu estou vendo ali que está dando muito certo então eu acredito que minha igreja tem que se transformar nisso cheio de esperança e joga tudo isso em cima dos irmãos essa é a maneira não é isso? é verdade acontece muito com a gente eu tenho certeza eu devo fazer isso então é isso? não necessariamente na verdade isso acontece com todo mundo se isso aconteceu com você ou já aconteceu não se sinta com vergonha isso já aconteceu comigo também isso acontece com todo mundo é natural o que eu tenho a dizer para você é que você só precisa esfriar a cabeça um pouco entender que existem pessoas por exemplo quando você olha para a Hilson você vê que a Hilson tem 30 anos de caminhada num país de primeiro mundo então num contexto social totalmente diferente com pessoas que foram doutrinadas inclusive na caminhada do evangelho totalmente diferente você não vai conseguir por mais que você olha o Instagram da Hilson e acha maravilhoso você não vai conseguir ser a Hilson a não ser que você entre na Hilson hoje ela está no Brasil a não ser que você entre na Hilson você não vai conseguir o que vai acontecer? você pode usar aquilo que você está vendo que é aplicado e ver o que vai funcionar com a tua igreja primeiro a igreja tem um gosto a igreja é um corpo e ela tem um gosto esse gosto não é necessariamente o gosto do pastor apenas é claro que o gosto da liderança interfere em 90% do processo tem um grande peso é 90% da história mas com certeza o próprio pastor também ele conhece às vezes ele está lá mais tempo que você ele tem mais caminhada que você então ele sabe o que funciona ele sabe o que não funciona o que eu eu sempre gosto de dizer que com a nossa liderança a gente tem que ter um coração muito aberto os nossos pastores atualmente eles fazem parte da geração X é muito difícil você encontrar pastores da geração Y então todos eles tem por volta assim os mais novos tem 40 e poucos anos 50 anos eles pensam de um jeito diferente da gente e a gente tem que ter um coração muito tranquilo com eles porque eles eles têm um modo de pensar eles foram como é que eu posso dizer eles foram viver um outro contexto viver um outro contexto de sociedade que não é o que a gente vive por exemplo deixa eu dar só um exemplo nisso aí foi uma geração que você precisava de um manual esses dias eu estava pensando você precisava de um manual para você entender como usar determinado produto ela não precisa de um manual ela aprende intuitivamente ela pega o celular e ela deduz o que é aquilo ali você não precisa escrever explicar detalhes esse botão serve para isso primeiro aperte esse botão segundo botão eu faço isso e aí a geração anterior quando ela vê falta de informação ela pega um post e a igreja botou um post lá no Instagram botou uma coisa peraí cadê a mensagem cadê as instruções todas detalhadas aí então cria um choque com a geração atual que está acostumada a deduzir as coisas isso eu estou falando de geração X que é a média pode ser que você como eu por muitos anos eu tive um pastor da geração baby boomers que está a panar para trás eu fui pastoreado por uma pessoa de 70 anos como lidar com isso você tem que ter um coração muito humilde para mostrar o que funciona para a pessoa olha dá para a gente fazer assim eu sempre falo que a postura de como a gente se comporta como a gente fala abre portas para a gente então eu digo que eu sempre trabalhei por exemplo com pessoas mais velhas e sempre tive lógico eu não conseguia executar tudo o que eu queria fazer mas eu conseguia ser ouvido em algumas coisas à medida que eu também cedia de coisas que eu acreditava para poder fazer aquilo que a pessoa acredita que é correto porque ela está no ministério há mais tempo que você e você tem que entender isso o cara é o pastor da igreja acabou não tem para onde você vai conseguir dialogar mas assim você vai conseguir dialogar se você se mostrar aberto para o diálogo o que eu acabo vendo muita gente se frustrando é gente dizendo não, porque tal porque olha isso aqui olha a lagoinha literói como é boa que não sei o que que isso, isso e isso mas mano se você parar para pensar se você não mudar a reunião da tua igreja não adianta você ter uma publicidade muito boa quando você chegar lá o evento não é tão bom entende que você pode vai frustrar as pessoas você pode gerar uma frustração inclusive dentro da sua própria igreja eu lembro que nesse processo e é uma marketing equivocada é um marketing enganoso você não está representando a realidade do seu guru exatamente isso está muito comum hoje viu é muito comum tipo você ter você vai para o evento que o design é maravilhoso você chega lá o palco é ruim não tem um telão bacana a luz é ruim o som é ruim então assim é complicado você fazer isso por muito tempo chega uma hora que você vai se sentir mentindo então uma coisa que eu gosto de dizer para começar essa questão da aplicação é entende quem é teu povo entende do que eles gostam entende do que eles veem e tudo tenta apresentar uma proposta bonita organizada dentro daquilo dentro do que é a sua igreja dentro do que ela de como ela vive a partir daí eu tenho certeza absoluta que você vai começar a crescer e vocês vão crescer juntos né você como designer vai começar a entender tua comunidade a comunidade vai começar a entender você e ela vai aceitar as suas propostas e um vai propondo para o outro e esse é um processo muito gostoso mas que eu quero alertar que não é rápido ele é namorado ele vai levar um bom tempo até que você chegue na identidade da sua igreja isso vai levar um tempo se ela não tem uma identidade às vezes você pode entrar na igreja que tem um ministério formado que tem uma identidade aí é só estudar entender conversar com o teu líder de comunicação e você vai começar a entender como que a sua igreja é talvez você tenha entrado nessa igreja porque você gosta muito inclusive do design deles mas no caso de eu estou falando mais para quem está começando do zero eu acredito que seja a maioria do nosso público aqui eu sinto isso para quem está começando do zero é isso troca ideias com a tua comunidade e deixa esse processo rolar ok muito muito bom tá como é que seria um processo então de criatividade para alguém que está querendo construir desenvolver esse ministério de comunicação e ela gostaria então de entender como é o processo de criatividade como você pode criar como você pode produzir baseado na experiência da igreja como também baseado nessas tendências também no que no que está de novo o processo de criação ele é simples mas ao mesmo tempo tem a ver com aquilo que a gente falou no começo você tem que entender que do mesmo jeito que o pastor ele se prepara para dar uma palavra ele estuda às vezes semana todas as semanas ele vai para a bíblia e ele ele esmiúça a bíblia e ele disseca aquilo ali para poder trazer uma palavra para a gente ninguém que faz alguma coisa na igreja deveria agir diferente na verdade não só um designer mas como um início de louvor ou de dança ou do que seja ninguém deveria ser menos do que o pastor acho que os nossos pastores eu sempre vou falar em prol deles assim porque é fácil criticá-los mas é difícil a gente se colocar no lugar deles já que os nossos pastores eles seriam muito mais ajudados por nós se a gente entendesse que nós levamos o ministério lado a lado com eles então o tanto que eles se dedicam para poder trazer algo para a igreja se a gente começar a entender que nós já estamos na igreja afinal a gente está construindo junto né a gente está construindo o mesmo reino juntos a gente está inclusive na mesma comunidade é minha obrigação estar de ombro com o meu pastor eu sempre digo que eu sempre quis fazer parte de uma igreja onde eu me sentisse parte da roda funcionando é muito eu sei que é dura essa palavra mas é medíocre você participar de uma igreja sentar no domingo ouvir a palavra levantar deixar teu dízimo ir embora desculpa mais a pouco você não faz parte daquela comunidade você está ali e você é mais uma pessoa na conta da lanchonete depois do culto talvez um consumidor você é mais um consumidor você é um consumidor daquilo você não está muito longe do visitante você está lá dez anos você não está lá no visitante você não contribui para nada então assim eu nunca consegui ficar nesse lugar gente não não tem como eu ficar aqui assistindo a reunião e ir embora não sei se é assim todo mundo ali junto a reunião de domingo é um esforço de todos seja aí você fala mas eu não tenho uma tarefa específica eu não canto eu não estou passando as letras tudo mas se você está ali no banco e você tem uma postura de se conectar com as pessoas que chegam de tentar saber quem é o visitante de dar um sorriso de dar um abraço de dar um seja bem-vindo você é parte da equipe de culto e quando o pastor fizer o apelo ali no final se as pessoas tem a melhor experiência com a igreja que elas já tiveram na vida na sua igreja elas ficam na sua igreja então eu sei que isso você diz ah mas o meu pastor deveria pensar assim existem várias coisas que acontecem na minha igreja que ele deveria mudar beleza eu concordo com você eu já pensei com você muito tempo mas se você quer ver uma mudança na sua igreja acho que ela tem que começar por você então se você entra na reunião e diz eu tenho a postura de ajudar o pastor que na hora que ele fizer o apelo para as pessoas receberem Jesus todo mundo vai levantar a mão por quê? porque eles tiveram uma boa experiência como igreja e isso conta do desconhecido que senta do meu lado e eu queria saber quem ele é e eu queria abraçar e eu queria interagir e eu queria apresentar ele aos meus amigos ao meu grupinho e eu querer que a pessoa se sinta bem se todas as pessoas que fazem parte das nossas igrejas tivessem esse pensamento que o culto já não é mais para elas porque nós já temos Jesus a nossa vida devocional ela acontece em outro momento não é mais ali se a gente tivesse essa noção a gente trabalharia mais forte com o pastor aí você diz o que isso tem a ver com o processo criativo? tudo boa pergunta o que isso tem a ver com o processo criativo? tudo porque você vai ter que pensar nessa perspectiva na hora de criar algo eu vou fazer um post para Instagram eu vou fazer um post para Facebook muito mais do que saber o que está na moda ou como é que usa tem muita gente que ainda chega com aquela pergunta que eu acho ridícula que programa você usa? gente esqueçam isso pelo amor de Deus isso não é nada relevante não importa que programa você usa o que importa é que você seja bom em algum mas qual? não tem o melhor que o outro não o pessoal fica não, porque não sei o que Illustrator porque não sei o que Corel porque não sei o que Photoshop não às vezes você não precisa ser bom em tudo e às vezes o que a igreja precisa é de um PowerPoint bem executado então assim tipo um programa uma letra bem digitada com a fonte bem colocada para passar as músicas tem uma frase que eu acho muito que é assim ser fiel no pouco aquilo que você tem você ser fiel naquilo ali fazer uso bem uso inteligente uso com qualidade uso com amor uso com dedicação porque eu acredito as outras coisas serão acrescentadas se você for confiando um pouco muito será colocado ou seja aos poucos vai ser acrescentado esses outros programas essas coisas mais complexas com certeza vai ser acrescentado com certeza mas hoje na minha igreja eu trabalho com o ProPresenter é um programa maravilhoso que controla telas de LED sonho trabalhar com telas de LED fazer projeções para telas de 18 15 metros de LED é lindo fazer isso mas eu trabalhei com projetorzinho carregando o projetor muitos anos e fazer com dedicação e com amor e fazer o projetor tipo do mesmo jeito que eu faço o meu telão hoje né que eu tenho o meu telão graças a Deus que chega lá e que a gente tem que criar os temas de reunião e tal e ele tá gigante eu tenho um palco gigante é tudo muito lindo essa semana eu tava na igreja eu tava lembrando disso eu tava entregando correndo com pendrive pra entregar o material pronto e Deus começou a me lembrar do tempo que eu carregava o projetor e eu disse gente lembra do tempo que eu carregava o computador e não era notebook era o computador inteiro e carregava ele ali pra frente tinha que tirar de uma salinha né porque por segurança tava guardado de uma salinha e tinha que levar ele não tinha cabo tinha que montar uma projeção super louca e tudo e aí hoje eu chego na igreja com o meu notebook tem uma equipe que já montou a projeção pra mim eu tenho uma equipe profissional que montou todo o telão eu tenho inclusive uma outra equipe que não é a minha equipe que trabalha só pra poder passar as coisas no telão não preciso nem passar posso fazer outra coisa no domingo e tenho o design tudo pronto e eu olho e eu olhava assim eu comecei a lembrar disso e me emocionei muito na hora porque eu lembrava o tempo que eu carregava o projetor talvez hoje tudo que você tem é um projetor você não saiba mexer em nenhum programa de design você tem um powerpoint da tua igreja faz o powerpoint bem feito faz com amor dá o melhor faz com carinho pro seu corpo esse esforço que você tá fazendo você tá contribuindo com o evangelho você tá querendo salvar pessoas levar o evangelho do senhor pras pessoas você tá servindo ao seu próprio senhor fazendo dessa forma as bênçãos do senhor é a mão dele é tudo acontece depois disso tudo acontece você tá no lugar certo tudo acontece isso tem tudo a ver com o processo porque o processo tem a ver com você começa a sentir isso sentir quem é teu povo sentir quem é tua igreja e você começar a vibrar do seu coração aquilo que realmente impacta aquelas pessoas pode ser que você não tenha técnica às vezes pra responder a altura mas a própria comunidade mesmo ela sabe que isso é muito natural assim ela sabe que não tem aquilo tudo então à medida que as coisas vão crescendo que vão evoluindo eles vão respondendo tudo tem muito mais a ver com relacionamento por exemplo aquela história lá de êxodo 31 que a gente contou agora fala que o espírito santo deu capacitação pros artesãos do tabernáculo e essa capacitação ela não é não era técnica se você for ler no texto não tinha nenhuma capacitação técnica mas eles receberam conhecimento receberam temor de deus receberam sabedoria discernimento do senhor pra poder agir eram características morais era tudo tipo coisas relacionadas ao caráter é o coração deles e eu ficava pensando gente mas o que isso vai ter a ver eu lembro que eu já li esse texto várias vezes gente não bate tipo como é que deus dá uma capacitação que é de caráter pra pessoa e a pessoa responde no trabalho porque à medida que você entende que você está fazendo aquilo pra deus você vai você mesmo vai querer se capacitar melhorar estudar e tudo mais um outro ponto mais prático que eu diria isso é a base apesar de ser muito teórico você pode dizer é muito subjetivo mas isso é a base o segundo ponto é a questão de você começar a entender começar a sonhar com aquilo que você quer e correr atrás disso então correr atrás disso e ver tutorial e ver coisas e hoje tem tutorial né na época você aprendeu sozinho acredito que você passou uma semana fazendo um post sim algo como um post eu levava uma semana meu deus lembro disso também eu passei por isso também nesse período pra fazer um vídeo era um mês um mês um mês um post olhava a capa de um caderno lá e imitar como é que eles conseguiam quebrando a cabeça pra conseguir o processo ali hoje todo mundo não tem onde achar isso então você tem onde aprender né então é importante aprender é importante ser reciclado é importante estudar sempre e o terceiro ponto assim tem muito a ver com o primeiro mas que é um pouco mais específico porque pode não envolver apenas você é a questão de você ter de fato uma palavra de deus uma visão de deus praquilo praquilo que você vai fazer você tem que tipo voltar e tentar deus tipo deus fala comigo através de imagens isso é uma coisa que acontece há muitos anos eu consigo fechar os olhos e ver algumas artes prontas que eu quero algo que eu vou executar eu tenho certeza que deus me deu então eu abro o olho tipo é um piscar de olhos eu abro o olho e eu começo a fazer o que eu vi e isso acontece muito muito tipo algo que mas ele também teve essa experiência ele viu o tabernáculo ele viu o tabernáculo pronto e ele tinha que transmitir isso pros artesãos era até mais difícil e esse ponto de Moisés é no que eu quero terminar às vezes você não vai ver o tabernáculo pronto é sua liderança que vai ver e tipo Moisés ele chamou ele chamou Bezalel se fosse pra ser qualquer pessoa gente ele teria chamado Josué Josué tava ali mais perto mas não era qualquer pessoa era uma pessoa que deus tinha derramado a capacitação se você tá nesse lugar se você tá sendo chamado pra esse lugar se você tá com essa tarefa na mão é porque deus te deu não questiona mais não né é tarde pra isso começa a trabalhar em cima e você vai ver que deus ele fala com Moisés e Moisés transmite as instruções do tabernáculo pra Bezalel e tá tudo lá existem capítulos e capítulos de êxodo só de tutorial que era Moisés tentando ensinar pro povo o que que era pra construir e os caras construíram você tem a habilidade mas a tua liderança que tem a visão e eles que sabem o que que deus quer falar pra aquele ano pra tua igreja eles que sabem e se você por exemplo ah eu não trabalho com pastor diretamente eu trabalho com líder de jovens então aplica isso a ele é tipo é teu líder de departamento teu líder de jovens teu líder de célula não sei em que área você tá mas o cara tem a visão ele sabe onde ele quer chegar Deus falou Deus falou com ele Deus fala com ele respeito do futuro da tua comunidade e você aceitou ser ovelha desse cara porque você acredita que Deus fala com ele penso eu né então você ninguém te forçou a ser ovelha desse homem então ou dessa mulher no caso de igreja só com pastoras mas você crendo nisso você começa a ouvir e ouvir de púlpito uma coisa que acontece muito na minha igreja é a gente prestar atenção do que que nossos pastores estão falando no púlpito e a gente anota a gente anota a gente tenta tenta beber do que que eles estão falando e transformar isso em imagem a visão que eles têm pro futuro é transformada em imagem através da gente então esse é todo o processo é a palavra que vem de Deus que Deus vai guiar a gente é ouvir a nossa liderança porque Deus tem a direção da igreja com a nossa liderança com o Espírito Santo através deles e a partir do que que a gente estuda o que a gente acumula o que a gente aprende o que a gente vê e aí que entram todas essas tendências essas coisas é aquilo que a gente vê aquilo que a gente acha bonito aquilo que o nosso coração se atrai mas eu colocaria mais um ponto nessa coação que é o seu próprio coração são as cores que você gosta é o modo o jeito que é só seu que o que eu falei no começo Deus te chamou pra essa tarefa e isso é seu e você é o único em relação a todos os designers desse mundo não se compara a ninguém porque você é o único na sua tarefa juntando isso tudo você tem todo o processo necessário pra poder ter um ministério de comunicação de impacto um ministério que que apenas e existem ministérios assim infelizmente que apenas copiam uma técnica ou que são muito bons tecnicamente mas existem artes que a gente bate o olho e o nosso coração se mexe pode ter certeza que o artista não fez aquilo sozinho aquilo você tá vendo algo que é um instrumento de Deus você tá vendo algo que tá ministrando o seu coração porque Deus tava por trás do processo então é muito importante trazer ele pra perto do processo porque só só com o Espírito Santo que a gente vai conseguir fazer algo efetivo com a nossa igreja então resumindo é isso aí amém é Jefferson amei conversar contigo foi muito bom muito legal muito bom ter sido bom papo digital aprendi muita coisa também vou rever de novo esse vídeo é preciso revê-lo e fico muito contente com a participação aqui também agradeço a participação de todos que entraram valeu gente deixaram comentário os que vão deixar os seus comentários também aqui embaixo pode deixar vai nas descrições do vídeo nós vamos deixar links e um resumo também do que a gente conversou aqui e esperamos que Deus use você seja fiel ao seu pouco cada um de nós tinha um chamamento especial por Deus para edificar a sua casa e trazer o seu reino para essa terra e também usar uma linguagem próxima das pessoas que vivem nessa terra a fim de tocar no coração delas essa é uma das mensagens que Jefferson tentou transmitir para nós hoje e nosso desejo é que Deus te abençoe muito 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 todos vocês que estamos ouvindo te abençoe também Jefferson estamos acabando então a nossa temporada de papo digital 2017 voltamos aí com novas tendências e bola para frente o Senhor seja conosco porque Ele é meu Ele é teu Ele é nosso Senhor Amém Amém Amém